É, que eles estudaram esse poê, que mandaram, é, todos os dias fizeram leitura, aprenderam só dos bichinhos, e hoje, o dia que eles vão apresentar, fizeram os cabalinhos, os cabalinhos estão ali, alguns criatos só abriam, tá, que é melhorar, depois, então a tia ia convidar aqui, a turminha do pré-1, A turminha do pré-1, eu só pregunto, 3, o dia que é Que me compre um chatinho com flores, com correlhas e muitas flores, capazeiras e passarinhos, rocos verdes e azul bruninho. Quem me compre um caracol, quem me compre um raio de sol, um nagato e um mulher era, uma estátua da primavera, que me compre um mundo inteiro, quem me compre um caracol inteiro, que a gente garra a minha salvação, que eu vivo dentro do chão, esse é o meu irmão.